Olá, eu sou Aderson Prates, trazendo as últimas notícias concernentes à tragédia de Brumadinho. Pela madrugada houve uma chuva muito forte, muito forte mesmo, causando aí problemas para as guarnições de resgate ali no local, uma vez que não foi possível o sobrevoo com aeronaves para ajudar nas buscas e resgate ali naquele local. Então, mas o helicóptero do Corpo de Bombeiros fez uma varredura em todo o local, avaliando também a situação para que pudesse colocar as guarnições em segurança, porque uma vez que chove, a lama volta a amolecer e pode causar uma insegurança para as equipes de resgate que estão atuando aí, que são as equipes do Corpo de Bombeiros, Bombeiro Militar e também resgatistas civis ali na cidade de Brumadinho, no Corrego do Feijão, onde aconteceu aquela tragédia na sexta-feira, no dia 25, sexta-feira. Então, houve esse problema hoje e subiu, infelizmente subiu para o número de 134 vítimas já resgatadas, sem vida, infelizmente os corpos foram resgatados, sem vida, já subiu para 134 o número de mortos e existem ainda 199 desaparecidos. Infelizmente, infelizmente, uma grande parte ou quase que a totalidade, nós temos que ser muito honestos aí. E, desses desaparecidos, só um milagre, só um milagre pode aí nos trazer uma boa notícia, que alguém ainda esteja vivo. Mas, pelas experiências que a gente tem compartilhado aí ao longo da nossa vida, é quase que impossível, né? Só um milagre de Deus mesmo. E nós queremos, mais uma vez, parabenizar aí as equipes de resgate que estão atuando ali desde o dia da tragédia, além de Brumadinho, né? As equipes do Corpo de Bombeiros, não só de Minas Gerais, mas outras forças também que estão ajudando. Inclusive, se eu não me engano, 60 militares da Força Nacional se deslocaram para a cidade de Brumadinho para também ajudar nas buscas desses corpos desaparecidos. E nós ainda acreditamos, né? Mesmo que remotamente, na possibilidade de alguma vida ainda, porque depois daquelas imagens que nós vimos recentemente, né? Depois daquela avalanche que pegou aqueles operários e eles não morreram, né? Vocês viram isso aí, né? Então, Deus é milagroso, Deus tem o poder de fazer coisas que ao homem parece impossível, né? É o que nós trouxemos para que se encontrem, mesmo que debilitados aí, algumas vítimas ainda com vida, né? Mas, aos olhos humanos, é uma coisa impossível. E eu quero que você fique antenado aqui no nosso canal, porque a qualquer momento estaremos trazendo mais notícias relativas à tragédia de Brumadinho, que hoje, segunda-feira, completa 10 dias de dor e muito sofrimento para as famílias enlutadas. Eu sou o Aderson Prats, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal.